Deixa eu apresentar vocês mais de perto aqui Aí ó, igual o Roberto falou isso Se vocês não quiserem fazer a cavidade na madeira Pera aí, ó, entra a moça meio aberta Mas segura com a mão, gente Não prende o prego não Dá certinho, ó Vamos fazer então só uma marcação de lima, né? Ó, firma a mão aí Ó E vai, ó Ó Só uma marcação de lima Se você fecha mais, eu abro o torno Vamos abrir mais pra não escorregar Aí ó, tá? Vamos lá, uma marcação de lima só Ó Você já começa a saber, ó Pegando mais em cima, mais embaixo Ó lá, uma marcação Vou começar aqui, ó Ó, pegando lá no canto Vendo? Tá, então tem que pegar mais atrás Aí vocês vão vendo o que vocês estão fazendo, ó Aí vai pegando embaixo, aí Uma marcação de lima só Certo? Aí quer treinar com a pequena? Treina com essa aqui, ó Serrote, ó Tira pouco Quer com a maior que esse serrote? Vai com a outra, ó Esse treinamento é fundamental, gente Fundamental Mas tem que segurar na mão Ali, Albi E aí, ó